É isso, mano. Imagina o cara do outro lado. Mano, o cara do lado ele tá vendo é a Guerra Mundial, velho. Liga. Vai, 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 vai. Linda, mano. Linda. Só entra, só entra. Morto, morto de Toyota. Iker nem viu, Iker nem viu. Pegue e liga. Base CT, um. Mais um liga, mais um liga. Ligação. Um liga e um meio, liga e meio. Dois lá. Meio TR, tá? Meio TR, tá bom. Ah, pra blinca. Pra cima do papai, mano. Não. Não tem shift, velho. Scout. Ó, tá ferido esse já. Entra. É isso, é isso. Boa, carniça. Tá, fiz uma bug, fiz uma bug. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Miado, cabecinha. Miado, cabecinha, mano. Miado, cabecinha. Tem uma AK-CT aí. Nossa, eu tinha 15 balas ainda. Por que que eu puxei a USP, mano? Nós vamos aqui. Deixa o Ricks matar umas hienas lá e nós vamos caçar a hiena aqui. Mira? Na mira, na mira. Sem bomba. Vamos embora. Não cai a ninguém, não cai a ninguém. Tá bom. De pa, clera, botam bomb. Tá bom. Nós estamos vindo pra A aqui, caçando. Em pilha, em pilha, em pilha, em pilha. Nossa, mano. Ele tava no céu. Ah, vocês tão pagando de louco. É, sem jogar bomba. Em pilha. Não, a gente entrou pra caçar. Cama, 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 cama. Espero que o Ricks tá chegando, costa, vai matar tudo, velho. Caça, Ricks. Caça. Dois em pilha. Sem colete, mano. Boa. Bomb, bomb, bomb. Olha, olha as hienas. Olha as hienas fugindo. Fugiu uma hiena, galpão. Uma hiena, galpão, velho. Muito miada. Que isso, as hienas, velho, fugindo. Calma, calma, tira a cara, tira a cara. Ela tá no bombe. As hieninhas tudo ferida, mano. Que isso. Fugindo. Você viu ela fugindo, Ricks? Ela tava fugindo. Ela tava fugindo, galpão. Deixou o bombe. Nossa. Tomou oito hits na volotovice aí. Tomou no vento, velho. Nossa, mano. Fiz um mesmo galpão. Dá um pezinho aqui, ratão. Que eu vou caçar. Ah, ele tava no pixel roubado ali, mano. Que eu vou caçar. Tchau. 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 Me deixe chapelando a luta. Ejaculação precoce. Os caras estão me tirando, né, velho? Matei o meio e caí. Com vocês. Matei o Rua. Boa. Papai plantou. Mira a smoke e empilha aí. Pode estar na smoke, né? Bata em costas. Costas. Bata em costas. Eu vou um passo meio aqui. Cuidado, guardinha. Guardinha nada. Branca, branca, branca. Ele vai pegar a K. Boa. Olha o Rissuka querendo pegar a K, mano. Que isso, Rissuka. Tá. Vem B, vem B, vem B. Vem B, vem B. Só cola lá na minha smoke. Cola lá, cola lá. Tem um AWP lá. Perfeito. Cola na minha smoke walk. Vai indo walk. Banguei, galera. É isso. Entra. Entra e pega esse cara cego, mano. Au. Morto, morto. Só plantar a carniça. Base. Base. E o outro, e o outro. E o outro, e o outro. Meio. Estabularam o vapão do meio. Coisa não acabar. Pá a torneira, cipá a torneira. Cipá a torneira. Cipá a torneira. Cipá a torneira do base TRN. Ou duto. Cabecinha 1. Cabecinha pode ter. É, tem. Eu vou pegar. Calma aí. Cabecinha morreu. Peguei. Agora só tira a cara. Só chama atenção. Xadrez. Xadrez. Papai pega, espera. Pera. Linda, galera. Esse tava fugindo. Hiena, mano. Hiena. Que hiena. Que. Eu não vou entrar, tá? Não. Fé, Jack. Não tem smoke. Papai entrou. Valeu. Pode ter negocimento. Não pode mais. Nossa. Tem uma smoke pra ligação. Bem porca aqui, mano. Pegamos lá. Toyota. Toyota. 2B, 2B. Vamos puxar base. Toyota, então. Toyota. Peguei um base. Niga. Esse é a costa dele. Tá. Tá o costa? Esse pá, sim. Pode ser Toyota aqui. Bem sujo, mano. Não, Toyota não. Não. Mano, ele tá muito ferido. Tipo assim. Atrás de uma árvore, velho. Acho que é xadrez. Atrás de uma árvore. Sem grana. Ouvi ribão de xadrez, velho. Tá bom. É, duto, duto, duto. Dentro do duto? É. Caiu agora pro telhadinho, eu acho. Nossa. Aí fodeu, mano. Aí eu não vou conseguir tirar a arma desse cara. Como que ele tava dentro do duto, velho? Não sei. Deve ter descido do duto. Noooossa. Noooossa, mano. Ele voltou. Você falou que foi telhado. É, ele fez... Um... Fake tá lá. Ah, fake. Mas que fake que ele deu, então. Deve ter dado um puta de um fake, velho. Vamo porta aqui, eu vou mostrar uma flash pra stringzinha aqui, mano. Eu vou fazer uma flash pra stringzinha. Calma aí. Deixa eu fazer uma smoke liga. Fazer uma molo... Vamo porta, vamo porta, vamo porta. Fazer uma molo cimento. Fiz a molo cimento. Agora vamo, nós três porta aqui, ó. Cola, cola, cola a porta. Eu vou fazer uma flash. Ô ratão. Quando a flash sair da minha mão e chegar perto, cê abre a porta, tá? Ó, guys. Cê encosta aqui. Mira nesse pixel aqui, ó. Tá? E solta. 3, 2, 1, ratão. Foi. Abre. Bora. Nossa, mano. Rua. Rua. Bombe, bombe. Saiota. O cara tava no catch e não cegou, mano. Passarelo e espanteio, velho. Ele tava rua ou ele tava catch? Tava no catch, eu acho. Eu olhei rua e não vi ele. É, por isso que ele não cegou. Tá parecendo a stream do Gaules aqui, velho. Tá foda. Deixa eu dropar. Deixa eu dropar uma aqui, velho. Calma aí, calma aí. Aí. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Mano, a flash deu certo. Só não deu certo porque o cara tava no catch, né, velho. Sacanagem, mano. Sacanagem essa aí, velho. Aaaaah, era a força do 7 a 1, galera. Por isso que não deu certo. Nossa, mano. Voltou? Peguei o mech. Linda, porra. Peguei o mech. Peguei o mech. Dá um pezinho, lona, agora. Vai, vai. Sobe lá. Faz o walk, faz o walk. Haha, mano. Mano, ô, ô, ricks. Você tá... Em 3B. Em 3B. É essa... Não, não. 2, 2 meio. Um muito meado meio. Nossa, velho. Tem um com uns 20 life, velho. Tomou 3 e 6 a cara. Não, galera. Não tem nada de farpas. É que o Gaules adora fazer umas bombas diferentes, velho. Adora, velho. Mano, ele é muito engraçado. Ô, eu tenho visto todos os clipes dele. Eu dou muita risada, velho. Ele é muito engraçado. O carnista tá sem shift, mano. Tem. Ah, vai. O teclado. Como que não fui eu? Mano, tem outro... Tem outro cara miado com 10 de vida, mano. Eu jogué. Moçado genealogideo. Eu jogaba a subir. O fogo foi e madre. O fogo remona. Aqui está tudo. Aqui está tudo... Aé, ratão. Aqui está tudo em play, né. Onde é echo? Bunguei meio Bunguei outra Ah tá bom Ligação AW Tá eu passei Entra bem guys Vem aqui base CT Fechou Bandei pro Duto Toyota Toyota agora Morreu o Toyota Duto é meu viu Tá bom Eu to base TR Toyota Tá ferido Papai vai caçar Papai caça E como é que não conectou O rastro da bala Calma ai como é que faz É que eu to vendo muito ricks da spray Porque ultimamente Dá um pezinho Loura Dá um pezinho Loura Ai 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 Vamo que eu vou Vamo que eu vou Tira da puta eu vou triadar Velho Tô certo na puta Relaxa relaxa eu salvo Fiz uma mola empilhadeira Montou bem Mano vai ter um cara Faz o combo ai Aonde aonde Charombinha charombinha pegou a ca... Olha esse Aker Empilha 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 E bombe também Mais um mais um Mais um bombe Linda galera Linda Jack É isso é isso É eco seco em Eco seco Para não Pode ruxar bem Dois porta Eita Olha olha Não to conseguindo Um bombe Entrou bombe agora Bora Nossa Tá no bombe Pegou a W Morto veio bombe Default ainda Morto Ai o cara mano tava queimando Eu vou matar eu mato eu mato Matei Toyota 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 parede 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 Colando pegou a ca... Voltou parede parede ainda Agachado Boa Mano com essa comunicação é impossível você não matar esse cara velho Te amo amor Bem-vindo ao clube do Big D 22 velho 22 Dois meios Dois meios perto Um perto e outro branca Um perto e outro branca Ô Jack vai fazer a rebanga pra mim? Fazer uma HE no Krins aqui galera Vamo tentar aqui pra A agora Tem dois meios e tem um cara B Pode avagar hein Eu vou só... Máximo dois pra A aqui velho Mano embaixo da lona Como o cara que chegou Estou velho Cola a porta rápido ratão Tô indo Vai Você vai smacar? Tô cego Fizeram uma flash do bomb Nossa morri varado Peguei um B Tem mais um B rushado Tá E meio Ah pinei nele Tá no meio Hitex bomb Tem um copo no meio 1v2 1v4 Situation Né mano? Cuidado o copo aí Guto Sim 1v4 Situation Bro Come on Come on baby Os cara não sabe mais o que fazer os boludo mano Os boludo Boludo Coitadinho do boludito mano Não sabe mano Não sabe Pica Tem muito certo mano Fazer passagem B aqui Calma aí Calma aí Tá bom Calma aí mano Calma aí mano Calma aí mano Calma aí mano Cadê o pontinho mano? Aí mesmo Fechou mano Fazer uma flash B aqui E vou colar pra... É, cola B que eu vou fazer uma flash bomb Cache 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 Em cima Em cima Tripla aí em cima Em cima Cadei que sair Ah... Ele comeu baixe Vazando Alvo boa 1x1, 1v1 Será que ele tomou a ganha no pé ou não? Tomou Nem pouquinho, viu? Tá no cinquentinho Tá no cu do sol Linda, Jack Z Linda, irmão Pode ser, velho Pode ser, por causa do meu histórico Um braço Bastante chance de eu cair Desce no E, velho Dá um pezinho, Lona, Ratão Peguei um produto aí, viu? Tá bom Peguei um embaixo Puxou ao meio, meio, meio Voltou? Vermelha Voltou pra meio, ó, aí Nossa senhora, velho Peguei o que rushou Eu vou pegar a C4 e vou B, tá? Ele ainda bem Ele ainda bem Eu tô liga CT, eu tô liga CT Eu tô indo walk Voltando CT, voltando CT Tá, tá bom Eu tô indo Voltou, voltou Linda, galera É isso aí, velho Não, o mais da hora é o louco de Todd, mano Cadê o louco de Todd? Salve louco de Todd, mano Ah, mano, fodeu Eu vazei, é seu, B é seu Tô com sete, já tomei uma bala Abre azul Garagem e porta azul Dois garagem e um porta azul Voltou torneira Garagem voltou, galpão Peguei um galpão Linda, Jack Meio um Tem um meio Branca, branca, branca Linda, Jack Azul Rua, rua, rua Eu mato ele, eu mato ele Achei ele passar Nossa, o Iker passou, mano Nossa Caramba, eu tomei uma bala Não tinha como mirar rua Eu tava meadaço com sete O cara me dando HS pulando, velho Não é retardado O cara vai comer esse mal aqui do meio, hein Tomara Pézinho Todo Tá Ah, não Não, cara Aonde, Seth? Fala Entrou meio Próximo saída Peguei um Mais um embaixo Vai entrar, velho Mais um, mais um embaixo Fudeu Um embaixo Eu abri achando que ele fosse entrar Me ouvi Eu tô ligado a Dark Mini Tô ligado, velho Passou um B aqui De Mac Linda, Seth É assim É assim Nossa O cara tá torneira O cara tá goteira já, mano Passou Passou um cara aqui B Passou base CT Base CT já, galera Pegação, Rick Sobe aqui, Joy Peguei um aqui Mais um, mais um aqui Um meio Base TR Beio aqui Tá só um Tá você Ah é, aí Aí furiou Aí furiou Furiou, mano Aí furiou Eu ia tomar na faca Deixa aqui no trovão Tem alguém aqui comigo? Eu tô meio pobre aqui Pra jogar as coisas O cara perguntou Na ensininha aqui, Rickão Quando vocês foram pra casa Do CSR Você foi de avião Ou de carro mesmo? Vou malotová Vou falar que fui de avião Ele mora em Santos Eu sou de Sampa, Dante Nem que eu quisesse Ir de avião Dava, velho Bangar por trás do bom Bangar por trás do bom Bangar por trás do bom Passou 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 E um já tá na vermelha Nossa O cara tá Peguei um empilha Comeu o bomb Nossa, mano Como que ele não morreu? Tem um cara bomb Um bomb Voltou Não sei como é que ele não morreu Deve tá miado Nossa, ficou com 5 de vida, mano Não para hoje Nossa, esse é do Rick's laranja Tá cheio das armas, mano Gostando de ver Nossa Mano, papai deitou muito nesse round, velho Que isso, eu dei muito HS nesses caras, velho Nossa, Rick's 150, 88 e 42, velho No Rio Grande do Sul, numa cidade pequena Fiz a molo E fui B, velho Olha o Rick's no walk, mano Tá ferido Tem B aqui, tem B Tem B na boca, Gusto Vou chamar atenção, Rickão Tem um galpão Você que fez a molo, Rick's? Aham Mas eu tô chamando atenção Desmocou aqui na A2 Ninguém veio, pô Cheguei, passou na filha Boa, Jay C4,5 Ah, tá no bomb, tá no bomb C4,6 Tem a bomba Pegou a Alps, pá GG G, motherfuckin' G Saiu da... do bombe Da parede vermelha Sim Porta, porta, porta Que o Rizoka tá fazendo? Nossa, o Rizoka, mano For the glory The glory I'll leave the glory We live and die the story It's our story I'm for the glory Yeah